Bom fim da manhã Para nós, muito bom Ela disse que a voz dela não é poética Mas achei uma fala muito poética, muito bonita E quando você falou da negação Todos nós estamos Em algum grau Precisamos da terapia mesmo A gente vai fazer terapia Tem que fazer supervisão, terapia Então eu vou Nessas três falas até então Me mantive muito atento ao tempo Essa daqui eu acredito que talvez A gente esteja uns cinco minutos No máximo além do tempo Vou tentar manter também a organização Com o tempo, mas Acho que é um tema que perece um pouco mais De discussão Então eu vou Inicialmente falando com vocês Aqui todo mundo tem formação em cuidado paliativo? Não Quem tem formação em cuidados paliativos? A melhoria Obviamente que não vai dar para a gente trazer toda a base Teórica dos cuidados paliativos Mas algumas coisas são fundamentais Então quando a gente pensa em cuidados paliativos Vem a pergunta assim Quando que a gente faz cuidados paliativos para as pessoas? É só na hora que a morte já está batendo na porta Às vezes tem pacientes que são Para quem são solicitados os cuidados paliativos E na hora que a equipe chega ele morreu Dá nem tempo de ver o paciente Cada vez mais nós vemos que são chamados cuidados paliativos Que os cuidados paliativos têm entrado mais cedo nos casos E o entendimento que se tem na verdade é que o paliativo ele entra junto com o diagnóstico Então tem uma autora, doutora Lin, que ela divide as doenças Ela classifica as doenças em alguns grupos Para que a gente possa entender Do momento do diagnóstico Até o momento do óbito do paciente Aqui o pó interno está funcionando Mas dá para vocês acompanharem Esse primeiro gráfico aqui de cima Que é quase um quadrado É uma morte súbita Então, como fez a Silvana ontem Vamos ritualizar aqui Ninguém saia daqui e morra abruptamente hoje Mas estamos todos aqui nesse primeiro Saudável, exige-nos pensando o que vamos fazer nesse dia lindo de sol Mas de repente a gente pode ter um óbito abrupto E aí aqui em cima à direita A gente tem um gráfico que ela atribui aos pacientes com doenças oncológicas Então, na doença oncológica, nesse gráfico O eixo horizontal é o tempo O eixo vertical é a funcionalidade O paciente recebe o diagnóstico Ele tem uma boa funcionalidade Razoável funcionalidade Às vezes faz lá suas internações para fazer quimioterapia Eventualmente um procedimento cirúrgico Mas o paciente oncológico Ele consegue manter uma certa funcionalidade ao longo do tratamento Até determinado ponto em que a doença progride, avança E isso é nítido Você tem uma série de instrumentos preditivos e prognósticos na oncologia E quando isso acontece, o paciente vai declinando a funcionalidade dele e morre Esse gráfico aqui de baixo, à esquerda Ela atribui aos pacientes com falências orgânicas Ou com disfunções orgânicas Então, exemplos Insuficiência cardíaca, insuficiência hepática Insuficiência pulmonar, DPOC São pacientes que vão progressivamente descompensando dessas doenças de base Quando fazem essas descompensações, eles perdem funcionalidade Vão internados, vão para UTI, às vezes entupados Saem muitas vezes desses quadros Mas com a piora funcional, progressiva Tem maior chance de morte súbita nessas instabilizações dos quadros de base E o último, que o gráfico de baixo, ela coloca as doenças neurodegenerativas Na imobilidade Que são transtornos que o paciente vai progredindo lentamente Funcionalmente Vai perdendo função progressivamente até o momento do óbito Geralmente demências, síndromes neurodegenerativas E aí a gente pensou de que entra os transtornos psiquiátricos Será que cabe em alguma dessas curvas? Óbvio que é uma leitura muito reducionista dos transtornos mentais Mas se nós entendermos que o cérebro Ele é o órgão Que funciona como uma base para a manifestação dos transtornos mentais Entraria mais ou menos como que nas funções Nas falências orgânicas E geralmente a gente vê isso O paciente bipolar, ele faz a fase Quando ele está em uma fase depressiva Uma mania que ele perde funcionalidade Muitas vezes tem que ser internado Privar por autonomia Tem chance maior de morrer Ou por um comportamento de risco Ou por suicídio E quando volta Geralmente ele declina a função Ao médio ou ao longo prazo Então os transtornos mentais Eles tendem a ser crômicos A gente tem transtorno alimentar Dependência química Transtorno de humor Psicose E possivelmente se encaixa nessa mesma curva Que a gente viu aqui E aí antigamente pensava Que o cuidado paliativo era isso Então o paciente tem um diagnóstico de qualquer transtorno Ou doença médica Você não vai pensar em cuidado paliativo É terapia curativa Exclusiva Até o momento em que Não tem mais A doença progrediu Tudo que se podia fazer Do ponto de vista curativo Você já fez e não respondeu E aí você chama os cuidados paliativos Só que o que acontece Conforme vão avançando Os recursos que nós temos Vai se estreitando Esse espaço dos cuidados paliativos E acontece o que eu mencionei a vocês Porque eu já presenciei isso Em algumas situações Chama os cuidados paliativos de manhã Na interconsulta Beve à tarde O paciente morreu no almoço Muito no final da curva E o que se tem hoje Na verdade É um modelo diferente Onde os cuidados paliativos Eles entram junto Com a terapia Modificadora da doença Você Ao longo da evolução da doença Você vai fazendo ações paliativas Você tem alguns manejos De controle de sintomas Mais específicos De abordagem multidimensional Que vai agregando Qualidade de vida Para o paciente Independente da terapia curativa Se deu certo e curou Ótimo Alta Se a doença progrediu E o paciente está Deteriorando Funcionalmente Os cuidados paliativos Vão ganhando mais espaço Até o momento Onde os cuidados paliativos Se tornam exclusivos Essa é uma curva Um pouco mais detalhada Porque ao longo da evolução Das doenças Você tem momentos de melhora Piora De repente o paciente remite Ou de repente A doença pode voltar pior Pode se estabilizar Por mais tempo E aí tem aqui O que já foi colocado Do hospice Que é essa unidade De internação intermediária Geralmente o local Da última internação Do paciente O paciente vai receber Os cuidados Pro momento final de vida O evento final de vida E já colocado também aqui De maneira muito brilhante É o cuidado com o luto Que também é parte Dos cuidados paliativos E acontece depois Do óbito do paciente E vendo que Esse caminho De terapia modificadora De doença E cuidados paliativos Caminham juntos Eu já vou trazer Essa é uma reflexão Para vocês Quando estou no psiquiátrico Porque na psiquiatria Especificamente Na questão de dependência química Isso é bem atual Na psiquiatria Tem uma política Acontecendo Com uma Proposta Quase que de combate Ideológico Ou redução de danos É o equivalente a isso Na verdade É como se na psiquiatria A gente estivesse voltando Para aquela curva lá de trás É só curativo E redução de danos Não existe Ainda que na verdade São complementares Essas propostas Bom E aí a gente fica Nessa discussão De terminalidade Então quando que é o fim Então doenças Orgânicas Físicas A gente tem instrumentos Preditivos e prognósticos Bem estabelecidos Principalmente Para algumas delas Suficiências orgânicas Você tem instrumentos Que podem O GOLD Para DPOC Você tem o MELD Para a ciência hepática Você tem O Apache Para o TI Para você pensar em prognósticos Você tem o PPI O ECOG Você tem instrumentos Que te dão A perspectiva prognóstica Dos pacientes Para as doenças físicas E na psiquiatria Como é que fica Porque aqui A gente tem uma ideia Que esses pacientes aqui Provavelmente estão Numa fase final de vida Ou fica fácil Pensar em cuidados Preditivos com essas imagens E com essas E com uma anorexia nervosa E com um suicida Ou um dependente químico Isso é da Cracolândia Em São Paulo Será que a gente consegue Pensar em terminalidade Ou deveria pensar Ou talvez não deveria pensar É só curativo Curativo Como que está Onde entra a psiquiatria E aí tem um ponto Que eu acho que é Bastante necessário Para a gente pensar Que na psiquiatria Desde que eu comecei A transição Junto com os cuidados paliativos De uma via de mão dupla De vai pra cá Leva a psiquiatria Para os cuidados paliativos Traz o conceito Para a psiquiatria Lá no IPQ O pessoal ainda me chama De doutor morte Eles ainda tem essa ideia De que a psiquiatria Para te matar Morrer Ou de que Teve um colega Que falou Quando o seu paciente Estiver com a arma Engatilhada Apontada para a cabeça Você chama o Henrique É a hora Que seria talvez A terminalidade Talvez Porque pode ser que Trave a arma Mas o que eu quero dizer É assim Na psiquiatria Você não ouve nenhum psiquiatra Falar em terminalidade Dos transtornos psiquiatra Eles falam em refratariedade E quando é refratário Continua refratário Se chama de ultra-refratário Mas ninguém fala Em terminalidade E aí você vai pensar Então nessa questão De terminalidade Ou refratariedade Na psiquiatria Começam os tratamentos Que nós temos Ao preparar para os pacientes Então o ICT Geralmente para casos refratários Casos que não respondem As terapias convencionais Aí você tem as neuromodulações Magnética ou elétrica Inibidor da mão Aminoxidase Um tipo de antidepressivo Que a gente usa Para casos refratários Quetamina Estimulação cerebral profunda Ou DBS Que é um procedimento invasivo Mas que tem alguns resultados positivos De fato Psicoterapias Mais de 200 modalidades De psicoterapias Descritas na literatura Então teoricamente A gente teria que fazer As mais de 200 Para considerar Terminal do paciente Internação psiquiátrica Fototerapia Estimulação do nervo varo Residência terapêutica Assim Onde que é o limite? Porque a gente fala De distanásia Na clínica médica Tem momentos que você fala Já deu É desproporcional E na psiquiatria? Onde é que se torna desproporcional? E a gente tem um histórico Recente Do movimento manicomial E o perigo Que é a distanásia psiquiátrica Perder a mão Na proporcionalidade Das conduções Então esse é um ponto Que eu acho que é relevante É um questionamento É algo Que eu já digo para vocês Que é bastante atual A discussão desse tema E a gente tem bastante Lacunas Sobre esse tema Tem um autor Suíço Que é o Traxel O Manuel Traxel Da Universidade de Zurich Onde ele teve duas publicações E uma delas ele diz Diversas abordagens clínicas Na psiquiatria moderna Já podem ser consideradas paliativas Uma vez que promovem Qualidade de vida Em detrimento de remissão Ou modificação da doença Então o transtorno bipolar Eutimia É um construto Típico ideal Você não vai conseguir atingir Mas o que é eutimia? Lembro de uma enfermeira Que falava lá no IPQ Olha, que tem que tomar cuidado Que se você estiver triste É depressão Se estiver feliz É mania Você tem que ficar chatado Para ter eutimia O que é eutimia? É óbvio que existe Um conceito clínico disso Mas o que ele quer dizer aqui É que na verdade A gente está mais preocupado Com a qualidade de vida É óbvio que você não vai deixar O paciente eufórico Se prejudicando Com comportamentos de risco Nem deprimido E sofrimento Você vai tentar melhorar isso Mas não é a doença Que você está tratando É a pessoa E uma abordagem paliativa Na psiquiatria Isso é importantíssimo Não significa desistir do doente Acho que isso é fundamental A ideia do Dr. Mortes É você não sabe O que é cuidar paliativo Acho que cuidar paliativo É matar o doente Aí você traz Revisão sistemática Da literatura Que mostra que Cuidado paliativo Não impacta na sobrevida Inicialmente em 2010 Com a publicação Do New England Prologava a vida Fazer cuidado paliativo Você morre menos de médico De intervenções eatrogênicas Então cuidado paliativo Na psiquiatria Não significa desistir Do paciente Mas redefinir O objetivo do cuidado Isso implica aceitar Que a doença mental Pode ser fatal Acho que esse é um ponto Mostrei as fotos Posso morrer do trânsito alimentar Da dependência química Se suicidar E com a melhora Da qualidade do cuidado Teremos menos pedidos De ontanácio e suicídio assistido Então são duas publicações Uma no Chama Outra no Nancy E é desse ator O Manuel Traxel Junto com o Scott Irving Que é um psiquiatra da Califórnia Então é um movimento Que a psiquiatria Tem feito Para tentar Resgatar essa discussão Dentro da psiquiatria Onde é que entra Cuidado paliativo Se é que entra Será que a própria psiquiatria Já é cuidado paliativo Falei para o Alberto Que lá no HC Eu aprendi Eles fazem umas brincadeiras Que eles dizem Que o cardiologista É o ortopedista da clínica Gosta de mensurar Eletro-neurofisiologia Eletro-cardiofisiologia Que o oncologista É o cirurgião da clínica E aí eu cunhei Que os paliativistas São os psiquiatras da clínica Que de certa maneira Tem essa abordagem olíquica É multiprofissional Multidimensional Essa sensibilidade Para o sofrimento Também psíquico Um levantamento Que foi feito Inclusive lá no Missouri Também E com esse grupo Da Califórnia Me perguntaram A abordagem paliativa Está indicada Para quais transtornos Psiquiátricos Considerando que nós temos Transtornos psiquiátricos Que são graves Crônicos Muitas vezes refratáveis E aí aparece Anorexia Metade das pessoas Acham que anorexia Pode ter abordagem Paliativa Esquizofrenia Que acho que talvez Seja um transtorno Com maior Entendimento De incurabilidade E de cronicidade Depressão Transtorno bipolar Dependência química Ou seja Há um entendimento De que os transtornos Psiquiátricos Podem receber abordagem Paliativa Não é consensual Tem muita resistência Como tem na clínica Como tem em outras áreas Da medicina Então a gente vai entender Que a psiquiatria E o cuidado paliativo É uma via de mão dupla Você tem a psiquiatria Que ajuda os cuidados paliativos Acho que isso é fundamental É necessário É uma lacuna Que existe sim E vem o caminho inverso Onde que o cuidado paliativo Pode ajudar dentro da psiquiatria Então em vários locais Nós temos publicações Que mostram onde Que pacientes psiquiátricos Podem receber cuidados paliativos Seja paciente com depressão Com pressão alimentar Com transdependência química Pacientes suicidas Busca por eutanásia E suicídio assistido Querem morrer Como é que você maneja isso Esse é um psiquiatra canadense O Chochinov Inclusive é o autor De uma das modalidades De psicoterapia Em fim de vida Que é a terapia de dignidade Ele foi fellow Do Breitbart Em Nova York Que é da terapia Centrada no sentido E ele traz Esse artigo Onde ele fala Que a psiquiatria E os cuidados paliativos São dois lados Da mesma moeda Então Tanto em uma frente Quanto em outra Você vai ter que ajudar O paciente A responder algumas perguntas Então como que é viver vulnerável Seja pela doença física Ou seja por uma condição psiquiátrica Porque de repente Você pode perder o juízo Você pode ficar psicótico Você pode ficar deprimido Como que uma pessoa Mantenha a esperança Diante da morte Ou diante de uma condição Que é incurável O que mesmo diante Das circunstâncias terríveis Faz a vida valer a pena Quando resta pouco tempo Que coisas as pessoas Julgam mais importantes E como profissionais Podem ajudar os pacientes E seus familiares A manterem a dignidade Diante da morte Então Temos situações Na psiquiatra Que psiquiatras De maneira geral Psicólogos Trabalham nessa interface Com a psiquiatria Tida por situações De sofrimento psíquico Muito grande E graves Pessoas com abuso sexual Negligência familiar Abandono Violência Com condições Psicossociais Graves E como que a gente consegue Ajudar essas pessoas A manter dignidade A ter esperança A conseguir viver Com essa vulnerabilidade Costumo dizer que na psiquiatria A gente tem um fenômeno Do duplo tabu Então a morte é um tabu A loucura é um tabu E o suicídio é um duplo tabu A loucura e a morte juntas No mesmo fenômeno Na psiquiatria A gente tem que manejar isso Isso é um estudo populacional Feito no Canadá Foi eu avaliar Como que os pacientes Esquizofrênicos Morriam no Canadá E o que que ele encontrou Ele avaliou Mais de 3.900 pacientes Idade média Ao morrermos esquizofrênicos Há 77 anos Maior mortalidade Por doenças respiratórias De suicídio Câncer de pulmão Mais frequente Muito frequente Tabagismo Em pacientes psicóticos Esquizofrênicos E aí ele viu Que 50% Desses pacientes Metade deles Tinha 50% Menos acesso Aos Serviços De cuidados paliativos Ou seja Morriam mais Desassistidos Por serem esquizofrênicos No Canadá Vocês imaginam aqui Pior controle de dor Então morriam com mais dor E com menos assistência Psiquiatra Os psiquiatras Se distanciavam No final da vida Desses pacientes Então são pacientes Que já são vulneráveis A gente vive em uma sociedade Que marginaliza Essas pessoas Que querem extinguir O espaço de convívio Da loucura Nas cidades Pelo menos nas grandes cidades Isso é ruim Para avaliar Para especulação imobiliária Isso é ruim Para as pessoas É isso Não vamos tratar Vamos exterminar Já são vulneráveis E quando adoecem E precisam de recursos São mais ainda Estava falando ontem Paciente psiquiatra Chega no pronto-socorro Ah, é psiquiatra Não conversa Tomam decisões O paternalismo Fica mais forte E eles têm os mesmos Medos e preocupações Que os pacientes Não psiquiatras No fim da vida Quer morrer com dor Sofrendo Mas ninguém pergunta Acham que são incapazes Isso aqui é de 2017 Vocês veem como Isso daqui é recente Vai começar a falar Um pouco sobre essa busca Do que seria Esse transtorno mental Terminal ou severo Então Um ponto importante 6% da população Tem transtorno mental Severo e persistente Óbvio que não são Todos os pacientes Psiquiátricos Como não são Todos os pacientes Oncológicos Como não são Todos os pacientes Cardiológicos Que tem uma doença grave Mas na psiquiatria Existem pacientes Com transtornos graves E persistentes Esquizofrenia Tem uma incidência De câncer Semelhante à população geral Mas Contudo Duas vezes mais chance De morrer Sem diagnóstico Ou tratamento Então o cara Só porque tem esquizofrenia Ele tem duas Ele está menos assistido Porque ele tem Um diagnóstico psiquiátrico Isso é Acho que como psiquiatra E trabalhando nessa linha de frente Nossos pacientes Eles são mais vulneráveis A gente precisa Advogar a favor deles Precisa falar sobre isso Precisa trazer essa discussão Essas pessoas Elas são vulneráveis Marginalizadas E desassistidas E às vezes Com requinte de crueldade social As pessoas endossam isso Estigmatizam Tira isso de perto de mim É contaminante As pessoas não querem falar sobre isso Doença mental Reduz 24% A chance do paciente Fazer uma diretiva Antecipada de vontade Que tem a ver com competência Valorizar a autonomia do doente Só porque ele tem um diagnóstico psiquiátrico Isso é comum no hospital geral Quantas famílias Não, doutor A gente não vai falar Que ele está doente Porque O cara está autínico Teve uma depressão Ah, porque vai que instabiliza Você priva a pessoa Dessa possibilidade De exercer a autonomia O paciente em remissão Tem capacidade Para definir diretiva Então não tem por que a gente excluir Falta de treino As pessoas têm medo De descompensar o paciente Dificuldade de comunicar Com o paciente psiquiátrico Aquela coisa de abordar Suicidalidade Que o Alberto falou Quer dizer que As pessoas acham que têm medo De perguntar se o paciente Está pensando em suicídio E dizer Ah, eu falei Dei a ideia Agora ele vai se matar Porque eu perguntei Não existe isso Pelo contrário Quando você abre esse canal De comunicação E aceita que o paciente Converse sobre isso E como isso é importante Para o paciente suicida A hora que ele chega Para você Toca no assunto Porque ninguém quer falar Com ele sobre isso Família, ninguém Às vezes nem o psicólogo Quer falar Nem às vezes o psiquiatra Que acompanha Tem medo A gente tem medo É difícil falar sobre isso É um tema que Você precisa estar bem aberto E estar bastante Vamos dizer assim Já refletido Dentro de você Para conseguir Convidar a conversar Conto sobre isso Bom Muitos pacientes Têm quadros Amortilacionais Ambivalências E déficit Para tomada de decisão Agora isso justifica Excluir o paciente Quando você fala De termos de consentimento Livre e esclarecido Tem uma condição Para situações De parciais Incapacidades Ou limitações Comunitivas Que se chama Assentimento E que você trabalha Em cima dessa condição O paciente assentir Sobre um determinado Tratamento ou não Então por que Que a gente exclui Essas pessoas E o paciente psiquiatra Também tem medo De morrer Como eu falei Tem medo da dor Tem medo de morrer sozinho De perder a autodeterminação E ele é o que mais sofre Com isso Pelos dados Que nós estamos vendo De países De primeiro mundo Bom Não desafio Para todos nós Quando diz isso Uma grande dificuldade Na psiquiatria É o estadiamento clínico Nos transtornos mentais Isso é uma lacuna Porque a gente não tem Instrumentos Ou classificações De risco De estadiamento Não só clínico Como prognóstico Estou citando alguns Então tem alguns Está aqui a Eliane Ex-preceptora Lá do HC Do Núcle de Cuidados Paliativos Que é médica A gente Ela levou agora No ano passado No caso Que a gente acompanhou De um paciente Com transtorno bipolar Ela levou para Montreal No Congresso Internacional De Cuidados Paliativos E foi um caso Super interessante Bom A gente está acostumado A ver corpos morrendo E quando a mente O corpo está vivo Mas assim O cara já está Morrendo mentalmente Como que isso fica? Como que é manejar Essa situação Em cuidados paliativos? Então há tentativas De estadiamento Dos transtornos mentais Aqui no caso Da anorexia nervosa Também Transtorno psiquiátrico Em fase final Seria refratário Essa referenciação De sintoma físico E psíquico O paciente está morrendo É a mente dele Que está morrendo É o psiquismo Que está morrendo É o corpo Ou os dois Seria suicídio Racional Anorexia Lembrando que A anorexia na psiquiatria É um transtorno psiquiátrico Com maior mortalidade O transtorno alimentar Em fase final Ele precisa ser crônico Ter baixa resposta Aos tratamentos Declínio físico Importante E avaliação de competência Aí tem a questão ética Então o paciente desnutrido Se você fizer Testagem neuropsicológica Novamente Ele vai ter prejuízo cognitivo Será que isso justifica A incapacidade De incompetência Como é que você vai Gerenciar esse tipo De decisão Com esse tipo de paciente E isso não tem consenso Em nenhum desses diagnósticos Isso não é consensual Esse é um artigo Que mostra uma paciente De 18 anos E MC de 9,5 9,5 de MC Ele está falando de MC De campo de concentração Início de doença Aos 11 anos de idade Então 7 anos de doença Depressão E tópico com órbidos Mais de 10 internações Três delas involuntárias E com sonda naso-interal Alimentação artificial Isolamento social Abandonou o colégio Tratou depressão e toque Se manteve Porém manteve Os sintomas de anorexia nervosa Recusou qualquer proposta De tratamento Dois psiquiatras Confirmaram a capacidade Dessa paciente Para tomar decisão Com relação ao recuso Mas houve divergência Na equipe E é comum Isso é difícil O paciente que sabe Vai morrer Por não comer Por inanição E por uma doença psiquiátrica Como é que você vai falar Então tudo bem Vamos para os cuidados Manda essa paciente para o hospice Ou para a equipe de cuidado paliativo Vamos cuidar Como é que faz Quem que cuida Quem tem expertise Para manejar esse tipo de paciente Então essa paciente Ela foi com o hospice Ela permaneceu um ano estável Porra Era final de vida Ela podia morrer Esperava que ela fosse morrer muito antes E ela ficou um ano viva no hospice Retornou para a internação no hospice Depois de um tempo não estável Os pais tentaram impedir Mas não conseguiram Ameaçaram a equipe E ela morreu após sete dias Na internação no hospice Uma segunda internação São casos difíceis Esses casos Eles são muitas vezes colegiados Ou seja Não é uma coisa simples de decidir Não é para uma pessoa decidir Discussão em equipe Discussão colegiada Com o comitê de ética Na instituição E esse caso foi para isso Consultoria jurídica E conselho E geralmente são casos Que precisam passar por esse trâmite Mas de novo A gente está falando de 20% De mortalidade Não tem sentido Pensar em cuidados pariativos Não estou pensando em exclusivo Ok? Mas pensar em cuidados pariativos Para uma paciente dessa Então como é que você faz Esse tipo de abordagem De determinação Com a sua capacidade E competência Muitas vezes tem os valores Do paciente E do médico Isso confrontado É delicado Eu falei isso ontem É muito comum Se o paciente dá uma decisão Que é coerente Ou compatível Com o que eu Tomar essa decisão Eu considero que ele é capaz Ninguém questiona a capacidade Agora se a decisão dele Diferente da minha Ele questiona a capacidade E tem estudo mostrando Que os valores dos profissionais Determinam condutas Isso muda ao longo do tempo Isso é interessante Porque tem pacientes Com transtornos alimentares De longa data Que melhoram Então você fala Pô, então é potencialmente reversível É, pode reverter Claro Ninguém está dizendo Que não vai reverter Como num câncer Como numa outra doença Que de repente pode estabilizar Quem comentou Pra Silvana Comentou ontem Uma paciente que ficou estável Sete anos De uma demência Pode estabilizar o quadro Nutrição interal e voluntária Verso cuidados paliativos Então Isso é difícil Eu lembro que eu estava Uma vez no HC Eu estava no SESP Com os residentes Que a gente trouxe o câncer E a gente estava vendo Essa questão de não Introduzir sonda Naso interal Para o paciente Que estava Em fase final de alcance Aí eu fui para o IPQ E fui ver uma paciente Que eu tinha acompanhado Na residência Eu estava como preceptor E eu fui ver uma paciente Que estava com anorexia nervosa Que estava contida Com alimentação forçada Eu falei Meu Qual a diferença De dizer Discussão ética Discussão de terapia De nutrição artificial Disseram Cara Isso começou a me chamar a atenção Eu falei Será que a gente está falando De uma discussão Eticamente parecida Com esses limites De novo Pacientes com dependência química A gente teve um caso Também que acompanhamos Um paciente Com dependente de crack Que recebeu Diagnóstico de câncer de pulmão E estava internada Na psiquiatria E como que a gente maneja isso? Se a paciente vai morrer De câncer internada Na psiquiatria Involuntária Você vai falar Não, você vai poder Formar pedra E como é que a gente faz isso? Como que você toma Decisão com essa paciente? Como é que você discute Qual é a diretiva Do tratamento oncológico Se ela está intoxicada De crack? Então a gente tem um caso Que a gente levou Para o Congresso Brasileiro De Psiquiatria Que a gente tem No NPQ De uma paciente Com câncer de pulmão Então a trajetória Tem muitos pacientes Com trajetória clínica avançada Esses pacientes Da Cracolândia Eu trabalhei durante um tempo No Cratóide De São Paulo Que é um centro De referência De álcool, tabaco E outras drogas A gente atendia Basicamente a população Da Cracolândia Mais a metade Daqueles pacientes Tinha comorbidades Infecto-contagiosas Hepatite B, hepatite C, HIV Doenças oportunistas Então você não está Nem falando Você não está pensando Se você não quiser Discutir terminalidade Psiquiátrica nesses pacientes Você vai ter que discutir Terminalidade orgânica Que já tem critério Para você pensar Em cuidado paliativo Só por isso E muitas vezes Eles têm essas comorbidades Que são resultantes Da adicção Pacientes que se prostituem Para conseguir dinheiro Para comprar droga Que fazem uso De drogas injetáveis E se contaminam Com vírus Deterioração clínica Sem perspectiva curativa É uma população vulnerável E aí você está falando Em promover dignidade Como um direito universal Para também essas pessoas Novamente Tentativas de estabelecimento De modelos De estadiamento Clínico em psiquiatria Essa é uma realidade Uma necessidade E muitas vezes O modelo nosológico Que a gente tem Que a gente estava falando Das categorias Ele limita isso Porque o modelo nosológico Ele tem uma confiabilidade Questionável É um modelo descritivo Se agrupa sintomas Em síndromes E colocar isso Como uma categoria Então o modelo Que é aquilo que a gente falou Depressão Tem um monte de tipo De depressão Dentro da mesma categoria É difícil estadiar Com esse modelo Então há uma tentativa Muitas vezes De trazer modelos neurobiológicos O DSM Ele deve ter um tempo De vida útil Já está surgindo O ARDOC Que é o modelo mais atual De classificação Dos transtornos psiquiátricos E que leva muito mais Em consideração Aspectos neurobiológicos Neurocognitivos Que permitem Um estadiamento Mais preciso Quando a gente pensa Nesse modelo O modelo erístico Imprenditor Prognóstico Vai favorecer A condução dos casos Porque você sabendo Que dele é da curva Que eu mostrei Lá no começo É fundamental você saber Onde esse paciente Está na curva Me ligou Essa semana Quarta-feira Me ligou Uma residente Da psiquiatria Da Unesp De Botucatu De São Paulo Para a gente discutir Um caso Que eles estão tendo lá Paciente esquizofrênico De 60 anos Com diabetes E está evoluindo Com uma nefropatia diabética E precisa de diálise E aí ele me ligava Aí vamos conversar Paciente que se manteve estável Com uso de Aldol decanoato Que é uma medicação De depósito Que a gente faz Para pacientes Que tem uma Adesão parcial A tratamento Porque ele não toma Remédio todo dia Você faz o depósito Você garante Que ele está medicado E ele tomava Além do decanoato Ele tomava risperidona Vioral Só que aí ele começou Ele tinha Verídos que ele fazia O tratamento De maneira intermitente Não só da esquizofrenia Mas do diabetes também E muitas vezes Isso culminou Com a evolução Do diabetes Para a doença renal Na nefropatia diabética E aí Diante disso Optou-se por Então deixa Não vamos fazer diálise Vamos considerar Que é terminal o caso E aí você tem que Pensar naquela curva E falar Bom Nefropatia Onde esse cara Está na curva Ele está morrendo Para a doença renal Não E para esse modelo De doença Você tem a diálise Que substitui Uma função vital E esse paciente Pode ficar Mas anos Fazendo de uma diálise Aí vem a esquizofrenia Ah mas ele é esquizofrênico Que está descompensado E não está aceitando O tratamento Mas a esquizofrenia É terminal A gente viu Média Da idade de morte Dos esquizofrênicos No Canadá 77 anos Esse cara tem 60 Por 60 anos Ele fez tratamento Psiquiátrico E a maior parte do tempo Ele ficou estável Só que não estavam Deixando ele mais estável Porque ele não estava Tomando a risperidona Estava só com decanoato E aí falaram Mas e se a gente der Closapina Closapina tem um risco De agranocitose De uma medicação Que você tem que monitorar Tem risco Tá E ECT Ah é Mas considerou-se Desproporcional Mas aí por conta disso Entendeu-se que assim Esse paciente É terminal E na conversa Que a gente discutiu Meu entendimento É de que esse paciente Do ponto de vista Da esquizofrenia Ele não é terminal E você está tomando Uma decisão Você que eu digo É equipe Privando essa pessoa De participar da decisão Ainda que a decisão dele Seja não quero diálise Mas que ele esteja Fora da psicose E o que você vai fazer Precisa tratar Esse transtorno mental E existe A respiradora de depósito Igual o decanoato Só que aí tem Rusto Aí você pensa Bom, um juiz Que determina Um procedimento caro Como diálise Não pode determinar Também Uma medicação De psicótica De depósito Mesmo que o paciente De repente Escolha morrer Ou Não fazer o tratamento Uma recusa De tratamento Mas um paciente Que está estável Do ponto de vista Psiquiatra Então são discussões Completas A gente tem que ver De que doença Que você está falando O que é terminal O que não é Quem está tomando a decisão Isso é uma decisão Paternalista Que você está privando A pessoa da autonomia E de novo Os pacientes psiquiátricos Ninguém Ninguém Questiona muito isso É meio que consensual Mais tentativas De estadiamento clínico Em psiquiatria Que para psicoses Então tem pacientes Que fazem o primeiro Surto psicótico Quem que vai virar Um esquizofrênico Quem que é uma psicose Pontual Ou uma psicose afetiva Que funciona bipolar Bom Princípios bioéticos A gente tem uma ética Principialista Então a gente tem Os quatro princípios Lembrando que O movimento global Ética É para garantir Que a autonomia Seja o principal Dos princípios A ser considerado Nas decisões clínicas Inclusive isso tem A ver com dignidade Autonomia É o que assegura A dignidade Do ponto de vista ético E como eu disse ontem Na psiquiatria A gente fica nessa balança Paciente suicida Paciente no consultório Uma depressão grave Comprou arma Está pronto para se matar Já fez carta de despedida Eu falo Vou te interna Não, surgir internação Voluntária Ele não quer Ele está sem família ali Eu falo Vou te internair voluntário Não, não vai Não quero Se eu for para Beneficência De garantir a vida Eu tiro a autonomia dele Se eu entendo Que eu quero garantir a autonomia Ainda que eu corro o risco De ele se matar Eu vou priorizar a autonomia Eu vou falar Bom, como que eu E aí Vem o modelo do Diego Grácia Que eu mencionei Que é um psiquiatra De Madrid Que vem para São Paulo Em agosto No curso Tem um curso De um curso de São Paulo Internacional De cuidados paliativos avançados Que veio o Grácia E veio o Mark Conrad Que é um outro psiquiatra Do Johns Hopkins Que estuda ética Em psiquiatria E aí você fica nessa Definição do que fazer Existem instrumentos Descritos Para avaliação de competência No paciente Para tomada de decisão clínica O Apple está agora Lá no IPN De São Francisco Discutindo uma mesa De cuidado paliativo Em psiquiatria E tem esse instrumento Que é o Mequete Instrumento utilizado Para avaliação de competência E aí o que eu falei para vocês Esse é um artigo Que mostra Um estudo Que mostrou O quanto que os valores Dos profissionais Determinam a conduta clínica O valor que eu tenho Vai fazer com que eu Vai interferir Não só interferir Mas determinar A conduta médica Isso é certo? Se vocês fossem o meu paciente Vocês iam querer Esse cara vai decidir Em cima do valor dele Não do meu E aí a gente está falando Exatamente de garantir Autonomia E respeitar os valores Do paciente Por mais que sejam Discordantes dos meus Claro Que a nossa codificação Ética e jurídica Ele vai servir de base Para a gente Ponderar as decisões Ninguém está falando Em fração Ética Ou criminal Não é isso Mas é garantir Autonomia do paciente E trazer isso Para uma perspectiva ética E isso é possível Isso foi feito Só com psiquiatras forenses Nos Estados Unidos Para avaliar O que eles entendiam De competência De pacientes Para tomar decisão Acerca de suicídio assistido Isso é impressionante Só 6% Só 6% Dos psiquiatras forenses Que são especialistas Em avaliação de competência Só 6% Achavam que Em uma única avaliação Você consegue determinar A competência De uma pessoa E a gente tem Um monte de paciente Acompanhado Por médicos Não psiquiatras Tampouco forenses Onde se Ou consente Que ele é capaz Ou então Questiona Se na verdade Nem se questiona Atravessa Essa autonomia do paciente Bom Foram validificar A visão ética Desses profissionais Situações Em que eles achavam Que poderiam ser legalizados O suicídio assistido Qual seria o papel Do psiquiatra Quando algum paciente Que pede suicídio assistido Vai fazer o procedimento E com a determinação De competência Então A maioria dos psiquiatras Já fez avaliação De paciente Que pediu eutanase E suicídio assistido 44% Desses psiquiatras Eram favoráveis A inclusão De pacientes Não terminais Para suicídio assistido Então você está falando Paciente que fez diagnóstico Acabei de receber É o diagnóstico de demência E eu quero o suicídio assistido E eles achavam Que podiam ser incluídos Psiquiatras menos religiosos Apresentavam maior inclinação Ao procedimento Aos valores do profissional Como isso interfere Na decisão clínica 78% foram favoráveis A uma padronização Do que seria a competência Para sair do que O Roberto falou Da subjetividade E aí eu estou Vim falando com ele No carro Para cá Como a gente é psiquiatra Ninguém vai discutir Um carro Ninguém vai falar Ah, veja bem Mas ninguém quer saber De subjetividade Isso é decido E cai em cima da gente A decisão Da competência Se o cara pode ou não Se participou De uma decisão E tanto que na literatura Chamos os psiquiatras De gatekeepers Os guardiões do portal Quem morre E quem não morre Os psiquiatras Ficam fazendo a catraca Não, você pode Não, você não É uma responsabilidade gigantesca E é uma posição Muito difícil De você estar Mas que a gente Tem que tomar decisão Então os psiquiatras Entendem que você tem Que padronizar Algum método De avaliação de competência 90% Defende uma revisão jurídica E acho que isso é importante Foi falado ontem Pelo André Aqui na mesa É importante a sociedade médica Nós e profissionais de saúde Discutirmos esses temas Mas há necessidade De ser discutido Na sociedade E do ponto de vista jurídico Também E eu costumo dizer Para Daudalto Que é uma advogada Que trabalha nesse tema Como que é a diferença De às vezes Você estar atrás De uma mesa discutindo É uma parte teórica Ou normativa E você estar Da beira do leito Matando o paciente E eu não faço Eufemismo com o etanase O etanase é isso Você mata E nem é o médico Muitas vezes que mata A enfermagem É outro profissional Então assim É uma discussão difícil Eu acho que tem que ser feita Por todas as sociedades Incluindo a sociedade civil 73% dos psiquiatras Acham que tem que fazer A avaliação por dois psiquiatras Para avaliar a competência De preferência Que sejam forenses Os dois E há uma tendência A achar que Paciente deprimido Tendência 56% Acham que um paciente Com depressão Não deveria Decidir por sucesso de assistido Mas assusta Que 44% Acham que não tem problema Porque a depressão Aí O pessoal pode querer morrer E não vai ser pela depressão Então o objetivo Seria encontrar esse equilíbrio Entre autodeterminação E a proteção do paciente Que é difícil Bom Discuta-se que a avaliação psiquiátrica Pode causar mais sofrimento Ao paciente Vamos falar do risco De legalização De suicídio assistido Para paciente vulnerável E para determinação De competência O nível de evidência Teria que ser convincente Do suicídio assistido Então eles acham Que tem que ter uma avaliação Por dois médicos Psiquiátricas Forenses Independentes E que depois Esse pedido Deveria ser revisto Por um mecanismo judicial E aí Por que Essa coisa de paciente Vulnerável E suicídio assistido Por que Que é um tema importante Esse psiquiatra americano Que vem para o Brasil O Conrad Ele discute muito isso Na perspectiva De que seria uma eugenia Você pegar pacientes Que estão deprimidos Vulneráveis E você não só não nos trata Da depressão Como você diz Morre Que só você mata eles Isso é uma eugenia Ou pelo menos Pode ser visto como Tem pessoas que vão Com um modelo progressista Em prol da autonomia Valida Esse tipo de intervenção Isso é uma discussão Que nos cabe Ficar atentos A gente tem a diretiva Antecipada de vontade Aqui no Brasil Isso é uma diretiva Antecipada psiquiátrica Nos Estados Unidos É um documento Que vale para os pacientes Psiquiátricos Como estão estáveis Poderem tomar decisões Com relação a como Querem ser tratados Acabou de escrever um capítulo Eu, Luciano Adalto E o Tavares Que vai sair no livro Do Nufor Do Instituto de Psiquiatria Acredito que esse ano Deve ser lançado É um livro De psiquiatria forense E aí por que isso é importante? Porque tem eutanásia Psiquiátrica acontecendo No mundo afora Isso é da Holanda 66 casos De eutanásia psiquiátrica Na Holanda A minoria deles Recebeu os tratamentos Preconizados Para depressão refratária Que foram mortos Ou seja Entenderam que eles Poderiam fazer eutanásia Estavam competentes Para fazer decisões De eutanásia Pacientes psiquiátricos Esses são os diagnósticos Desses pacientes Transtorno de personalidade Depressão Cleptomania E vem Transtorno somatoforme Considerar que esses pacientes Querem morrer Tudo bem Então vão matar essas pessoas Esse é o movimento Que tem acontecido Em alguns países Bélgica, Holanda Luxemburgo Suíça tem essa permissividade Também com morte assistida É o país do turismo Para morte assistida Será que isso é um país avançado? Então Será que isso é ser avançado? Isso é Essa é a dúvida Ou a provocação Não entendo A ironia Mas é Porque muitas pessoas Que defendem isso Se dizem progressistas E se você traz Uma perspectiva diferente Dizem que você é conservador Ou moralista Por entender que Você tem que proteger essas pessoas E a maioria desses pacientes Eles eram etanasiados Pelo próprio psiquiatra Tem um parênteses Que eu não vou fazer Que na verdade Métodos de extermínio em massa Como que foram empregados No nazismo Foram desenvolvidos Por psiquiatras Numa tentativa primária Antes de ir atrás dos judeus De tentar eliminar Os genes da doença mental Uma sociedade sem loucuras Isso aconteceu Mais de 400 mil pessoas Foram mortas no nazismo Tentando-se eliminar Esses genes da loucura Ou Antes desses extermínios Foram Esterilizadas Involuntariamente Para que esses genes Não fossem passados E não é uma coisa antiga Tem pessoas hoje no Brasil Que acham Que a gente tem que matar Mesmo os sonhos Vamos armar as pessoas Lá nos Estados Unidos Não vamos mesmo Eliminar os drogaditos Ah, tem um senador Americano que disse Sobre a epidemia de opioide Que era bom que morressem Porque assim você tiraria Esse gene da sociedade Está falando de 2015 Não, mas em 2019 Então o presidente da república No Brasil Que se coloca nesse gene Então A gente está falando Na nossa posição Como profissionais de saúde E como que a gente tem que cuidar Nesse momento Em uma mesa de discussão Que teve nos Estados Unidos Sobre eutanásia psiquiátrica Um holandês levantou E perguntou Um holandês na sala Ele questionou Um americano que estava na mesa E falou Mas não é estranho A gente vir Vocês virem questionar Esse tipo de prática lá Enquanto aqui Vocês têm armas liberadas E o maior incídio Por arma de fogo São pessoas vulneráveis E você dá a arma Você não precisa matar Mas você pode engatirar E dar na mão dela Que é o suicídio assistido Ou a liberação de armas Entendam como quiser Mas é o que a gente faz Isso Só no final a gente discute Isso são dois manuais Esse é um manual holandês Da Associação Médica Da Holanda Instrumentalizando os médicos A matar os pacientes Em pedido voluntário E esse É da Associação De Psiquiatria Holandesa Para pedidos psiquiátricos Ou seja Imagina o CREMESP Ou CREMEP Ou CFN Começar a ter publicação Para instrumentalizar os médicos E matar os doentes O conflito ético Que isso tem Bom Psiquiatria paliativa É uma abordagem Que melhora a qualidade de vida De passeio Isso aqui é a definição Do que é cuidado paliativo psiquiátrico Esse artigo é de 2019 É bem atual É da Suécia Então Psiquiatria paliativa É uma abordagem Que melhora a qualidade de vida De pacientes e familiares Diante de problemas associados A um transtorno mental Que ameaça a continuidade da vida Através da prevenção E alíquido do sofrimento Multidimensional Foca na redução de danos E na evitação de intervenções Psiquiátricas Geradoras de sofrimento E com impacto questionável Ou que a gente falou Da distanásia psiquiátrica Isso aqui seria O cuidado paliativo É uma saída Para esses procedimentos De eutanásia Não estou falando nem psiquiátrica O paciente que está com dor Que está sendo privado Da sua autonomia E da sua dignidade Que está sofrendo O que cabe a ele Num universo Que não assiste E não acolhe sofrimento Vai querer morrer Vai querer se livrar desse lugar E por que isso não vale Na psiquiatria? Então A discussão de cuidados paliativos Também na psiquiatria É uma maneira de evitar Esse tipo de prática E também de acolher Sofrimento Que muitas vezes Vai para um suicídio Então implica O que seria O que o cuidado paliativo Psiquiátrico faz? Prover apoio Ao enfrentamento Na aceitação De sintomas psiquiátricos Afirma a vida Mas compreende Que pode ser terminal Uma condição psiquiátrica Não intervém No sentido de antecipar Nem adiar a morte Então não é Essa coisa de achar Que o cuidado paliativo mata Não tem nada disso Ao contrário Integra aspectos físicos Psicológicos Sociais e espirituais Oferece um sistema De apoio para o paciente Viver o mais ativo possível Até a morte Oferece esse sistema Para a família também Promove qualidade de vida E é utilizado em conjunção Com outras terapias Direcionadas à prevenção Cura e reabilitação Então é essa ideia O paciente que está Recebendo um diagnóstico de câncer E o cuidado paliativo Entra junto Não significa que você vai matar O paciente Porque ninguém vai dar O quimioterápico Ou tentar a terapia Modificadora da doença Você vai fazer isso junto Quando se fala em psiquiatria E redução de danos É a mesma coisa Ninguém está falando Vamos dar crack Para ele falar Não é isso Vamos seguir Tentar a abstinência Vamos seguir Na terapia de curativa Mas pode trabalhar junto Com essa perspectiva paliativa Ou de redução de danos E por fim Para encerrar Eu gosto desse artigo Que é de 1977 É de um psiquiatra canadense Que traz Qual o papel do psiquiatra Nos cuidados paliativos Antes do OMS Trazer a definição De cuidados paliativos Então nem existia O que era cuidados paliativos Oficialmente Mas já tinha um psiquiatra Que trabalhava Nessas equipes De alta complexidade É interessante O que ele diz Que o papel do psiquiatra É aliviar o sofrimento Do staff Já foi falado Muito bem Sobre o sofrimento Das equipes A gente falou Sobre essas questões Transferenciais Enquanto transferenciais Nas decisões clínicas Tem o mito Do curador ferido Eu acho que é um mito Que todo profissional de saúde Tem que saber E pensar E refletir Que todos nós Que curamos Temos nossas feridas E precisamos ser cuidados Também nisso E esse psiquiatra Diz que a função Para o psiquiatra Nessa frente Seria cuidar Do sofrimento Da equipe Ele diz que Nessa frente De cuidados qualitivos Você tem uma exposição Muito intensa Aos afetos E você tem Pouca oportunidade De ventilar Ou seja A gente atende Um monte de casos graves No mesmo dia E não tem com quem dividir Às vezes chega em casa Com o namorado A namorada Não tem nada a ver Começa a falar E as pessoas falam Nossa pelo amor de Deus Para Quem é profissional de saúde Que sai com outros profissionais de saúde Só se fala de medicina Só se fala daquilo É impressionante É quase que uma coisa De um estresse pós-traumático Então cabe ao psiquiatra Muitas vezes ajudar Nessa ventilação Na escuta Na supervisão Envolvimento excessivo E cumprido na apropriada É muito comum A gente se sente muito responsável Pelos pacientes Até onde não nos cabe Essa responsabilidade E aí a gente está falando Da autonomia E ao mesmo tempo Saber proteger esse paciente Quando a gente vê Que a autonomia está comprometida Levando em consideração Os nossos valores E os deles Testemunhar a vivência da equipe É um papel Reconhecer as estratégias De enfrentamento Psicopatologia O que a gente falou aqui Eu acho que a psiquiatria Eu falo com o Alberto Quando a gente se torna psiquiatra Eu acho que Ou quando você tem O expertise da psiquiatria Em determinadas situações Da vida ou clínica Faz uma grande diferença Você vê as coisas De um outro jeito E é importantíssimo Ter essa troca A avaliação dos pacientes E dos membros da equipe E é interessante Que os membros da equipe Pedem muitas vezes Avaliações informais É comum Doutor, mas é aquele remédio Você está tomando café Você não sabe o que aconteceu Com a minha esposa Trazem um problema Que às vezes é um problema De consultório Que você precisa cuidar Com a mesma seriedade Carinho e competência Que você faz com os seus pacientes Por que o nosso colega Não pode receber esse cuidado Que quer fazer no café Qual que é o remédio Eu não sei o troca Evitar ter uma atitude analítica Então a gente não está ali Para analisar a equipe Não façam isso Isso piora o sofrimento As pessoas expandam É supervisão Ventila Divide Putz, é difícil mesmo Nossa, que caso grave Nossa Quando você passa Olha, quando der alta Vamos tomar uma série Para tomar um gin E dar uma relaxada Porque olha, se der É óbvio, fala É pesado Não é ficar analisando O colega A equipe Se quiser fazer terapia É ótimo Eu acho que vale a pena Muito fazer Sou super favorável Que façam terapia E aos psicólogos E terapêutas A supervisão também Acho que é fundamental Inclusive Habilitar a equipe A estar mais confortável Com as próprias emoções E ajudar a equipe A respeitar e reconhecer Esses processos E acho que essa imagem Ela encerra Quando a gente está falando De cuidar dos outros É fundamental Que a gente cuide da gente E o que a gente faz Essa área Não vou falar só Cuidado paliativo não Qualquer área Ninguém chega na medicina Ou no consultório De algum profissional Pô, vim só para contar Uma notícia boa Paguei a consultória Não, só para falar Que está tudo bem Olha, vamos sentar aqui Conversar Tem sofrimento Tem dor Tem morte E a gente cuida disso E é difícil cuidar disso Então a gente precisa também Se cuidar E entender que isso aqui Acontece nas relações E que tem a ver Com esse mito Do curador ferido cristal Então eu vou encerrar Igual eu vou chegar Uma semana daqui Daqui eu vou para a porta de galinhas Beleza Com aquele casalzinho Figura aí embaixo Obrigada Para a minha esposa E acho que isso tem a ver Com o autocuidado Então a gente Foi um prazer Estar com vocês esses dias Eu ia para São Francisco O Roberto Não vamos alinhar a data Vamos, achei uma iniciativa fantástica Parabéns ao conselho Vocês estão Dando luz à frente É vanguarda isso E eu acho que é essa a ideia Para a gente poder mesclar Cuidar dos outros Que é importante A gente precisa estar inteiro No cuidado Mas a gente precisa cuidar Da gente também E essa é uma via de mão dupla Na prática Tá bom? Obrigado Eu sou o Lucas Eu sou residente Medicina de Família Caruaru E aí Primeiro queria parabenizar O evento Que eu acho que foi Bem Pegou os objetivos Que vocês queriam E expandiu a expectativa Da minha Pelo menos Queria por favor Que pudessem Espanholizar As apresentações Se o primeiro Botasse ou No site Ou nas redes sociais De alguma forma Para a gente ter acesso Outra coisa é Cuidado paliativo É uma coisa muito nova No conhecimento da gente Por exemplo Eu me formei em 2017 E foi na UPE Apesar de ter Até uma fama Ter pós-graduação De cuidado paliativo A gente teve Três aulas De cuidado paliativo Enquanto muitos Aniversários no Brasil Nem tem isso Então uma das coisas Eu acho que De sugestão Para os próximos É Tar com os D.A.s Das faculdades Para ter mais estudante Para que não fique Só na questão De profissionais mesmo E a gente pode Expandir para estudante mesmo Para quando eles Se formarem Já ter uma visão Dessa Se eu tivesse isso Na minha formação médica Com certeza Seria completamente diferente É E assim Uma coisa que eu vejo De estudar paliativos E aí eu sendo médico Quero ser médico família Uma coisa que me preocupa É Às vezes eu vejo Muito cuidado paliativo Muito hospital Ocêntico ainda E assim Se é incipiente Para a questão do hospital Para a atenção primária Que é a que eu quero atuar É quase inexistente E aí E aí Quando eu vejo isso Eu vejo O quanto a gente está perdendo De acompanhamento Com o paciente Porque eu acho Que na atenção primária A gente tem todo aquele contexto Social, espiritual E físico do paciente E a gente tem um contato Diário Quotidiano do paciente Eu fico imaginando Como seria o cuidado paliativo Se iniciar Se iniciado Desde a atenção primária Sabe Não ter só a questão do hospital E saindo dali Se perde esse contexto E por CR1 ainda Eu queria saber Se vocês têm alguma experiência De na atenção primária Se consegue Essa questão do cuidado paliativo E alguma perspectiva Assim Até para eu Como futuro médico E tentar mudar isso Que eu acho Que é um caso Que a gente precisa Obrigado Eu vou Acho que Essa pessoa que está do seu lado A Eliane Que é ex-preceptora do HC De cuidados paliativos Lá existe Mantendo a atenção primária Residentes passam Estou do lado do Dan Vou pegar o contato Claro Posso responder coletivamente Eu acho que Eu tive a experiência De ter Essa interface Tanto lá na HC Na USP Quanto lá em São Bernardo Que é onde eu trabalho Hoje em dia E são serviços Universitários São serviços Que recebem residentes Que tem os cuidados paliativos No modelo Hospitalocêntrico Que foi como as gestões Instalaram Mas É extremamente produtivo Quando um médico de saúde Da família Passa nesses estágios Passa no ambulatório Passa no hospital Tem contato Com essa abordagem Pra ele usar isso No ambiente dele Quando você vai olhar No mundo O modelo O nosso O modelo de cuidados paliativos Ele não é O que acontece É que no Brasil Isso é muito insiguiente Então O que a gente tem No Brasil Não quer dizer Que vai ficar só nisso Mas você ter essa exposição No hospital Esse olhar Mas pra você trazer isso Pra sua realidade É extremamente É Ter um potencial De grandes mudanças Né Então lá em São Bernardo Existe uma proposta No atendimento No atendimento No atendimento domiciliar Do município Ser instrumentalizado Em cuidados paliativos Pra ter essa abordagem No atendimento domiciliar É uma coisa que está acontecendo Hoje em dia Não é Mas é uma proposta Quantos médicos Quantos médicos de residência De saúde da família Passam com a gente Em São Bernardo Passam no serviço Do Instituto Central Da HC Ou na USP Eles já estão Catalizando Essa transformação Eles são As sementinhas Quando isso vem Como obrigatório Né Você já está Capitalizando Esse modelo Tudo mais Mas a coisa Ainda não está pronta Então assim Pessoas como você Se usarem esse drive Pra levar isso Pra sua realidade local E tudo mais Vão ser os agentes De mudança Sabe Então assim Não está pronto Mas a ideia É chegar lá Por quê Quando a gente está No hospital É muito comum O paciente trazer Pra gente assim Eu odeio estar no hospital Eu quero ir pra minha casa Qual que é o medo O medo É de uma morte Sintomática Não variada Em casa Né Países de primeiro mundo Lugares que tem assistência A USP Organizada Pro atendimento Em casa Porque a USP É um conceito Que não precisa ser Uma casa Entendeu Pode ser um atendimento Conselhar Pode ser um atendimento Ambulatorial Mas É um O medo É muito grande Então no Brasil Morrer em casa É sonho De muito pouca gente É um sonho Viável Pra muito pouca gente Porque O que acontece mais É morrer sintomático Tá Mas isso aí É a tendência Mergulha nisso É porque hoje No dia no Brasil Isso não está pronto Entendeu Mas Ter a exposição No hospital No ambulatório Ajuda A ter uma noção Dos conceitos Da abordagem E levar isso Para o seu cenário Porque o cuidado Cariativo Ele Ele funciona Quando adaptado Ao contexto Do local Do território Da cultura Não adianta a gente Querer importar O modelo Da água terra Não adianta Querer importar O modelo Da Espanha Do Canadá Porque assim Já se tentou A MS já tentou Pegar Olha isso aqui Funciona Divulgar Para o mundo Inteiro Depois dos cinco anos Viu que naquele lugar Onde começou Não estava funcionando E aí O resto do mundo Já tinha começado A implantar Então o ideal É a coisa surgir Do local Mas vai atrás Para você se apropriar E leva isso E aí Para trazer a discussão Até mais Para a próxima De você ainda Eu divulgo fortemente Isso gente Isso aqui é uma fanpage No facebook Manto Cuidado paliativo Na atenção primária saúde Em 2017 Eu tive a oportunidade Antes de entrar Na residência de psiquiatria Na minha saída Do IMIPE De trabalhar Na atenção primária Em Caruaru E a gente fundou Um Um Projeto De cuidado paliativo Na atenção primária saúde Então A gente selecionou Na comunidade Inspirado pelo projeto Está ao seu lado Isso é importantíssimo De ser falado Que é um projeto De um grande amigo Santiago Lá do Rio Grande do Sul O cara está tipo Séculos de luz Na nossa frente No tocante Apelado paliativo Na atenção primária E o Estado do seu lado Também tem a fanpage Do Estado do seu lado E a gente meio que fez Um projeto piloto Do Estado do seu lado Em Caruaru Ano retrasado Que foi o manto A gente selecionou Duas unidades de saúde Para conseguir trabalhar Os projetos Teve toda uma capacitação A gente fez um curso De sensibilização Em cuidado paliativo Na atenção primária saúde Para os trabalhadores Da equipe E aí por exemplo Vocês estão vendo aqui Essa foto É uma foto da equipe de saúde Que inclui desde o recepcionista Até o segurança da equipe O médico assistente E etc Discuti no BAM Que é o diagrama de abordagem Multidimensional de sofrimento De um paciente Durante uma tarde inteira Vocês entenderem Como isso é importante E é possível De fazer na atenção primária Só mostrar aqui outras E aí na fanpage Tem todos os passo a passo De elaboração do projeto Foi feito em Caruaru Inclusive Hoje em dia A gente não tem mais o manto Porque acabou que Eu que me mobilizava O projeto lá E eu precisei sair Para vir para a residência E esse projeto Ficou a parte Mas eu me convido Fortemente A reimplantar o manto Por lá Está tudo absolutamente pronto Basta ter alguma Minoria criativa Que pode sair para frente Então a gente Você está obrigado agora Falou que você quis A gente conversar Vai votar A renança É isso aí E é em Caruaru Do seu lado Então não tem chupa Beleza Eu vou ter uma fala dele Que é o tipo de técnico O que justamente É fazer cuidar do paliativo Porque o paciente Não é uma recepção A gente não teve O tipo de técnico Que é a paliativa E lá A gente estava com a computadora A gente estava fazendo As atividades E ele foi logo No segundo momento Da residência Então Tinha o caso De um paciente E aí foi De um período Que ela não fez O paciente Aí no final Do seminário Aí A nossa autora Foi perguntar Que tipo de cuidado A gente estava fazendo A gente não A gente estava fazendo O cuidado Mais modificador Da doença Fazendo isso Fazendo aquilo Mas nada De falar de cuidado Para o paliativo Aí ela Minha gente Ou seja A gente estava fazendo O cuidado Para o paliativo Ou seja A gente estava fazendo O cuidado Para o paliativo Sem saber O que realmente A gente estava fazendo Então vai na direção Que eu trago Às vezes Muitos profissionais Podem já estar fazendo O cuidado O paliativo Sem ter o conhecimento Do conceito Só o fato De a gente estar aqui Muita gente não pode Encontrar o conhecimento Mas já pode estar Fazendo isso na prática Sem saber do conceito E aí Quando a gente tem Uma internet A gente vai apoiando O entendimento Não quer cuidar Com o paliativo Toda a sua complexidade Só gosta de falar De saúde mental Por exemplo Porque não tem Corrido Porque É O que o meu velho Falou Tem uma dimensão Muito grande Que o cuidado Paliativo E ainda não é De saúde mental Ou seja Acaba esses problemas Acaba esses problemas Então assim Talvez você Na sua prática Já chega Para o cuidado Diogo Mas você sabe Que você está falando Uma coisa Que há uma discussão Entre os paliativistas Que assim Cuidado paliativo Ele é boa prática Quem faz a boa prática O problema É que quando você Pensa assim Bom A gente precisa criar Uma coisa dessa É porque provavelmente Eles estão fazendo A boa prática Então bons profissionais Eles fazem Óbvio que existe Expertise De cuidados paliativos Principalmente Naquela fase Que fica exclusivo Ou que você tem Um manejo muito Praticamente Que você precisa Ter um cuidado paliativo Para garantir Essa qualidade Do cuidado Mas é comum Isso Os paliativistas Muitas vezes Falam sobre isso É a boa prática Bom profissional Que consegue abranger A totalidade Esse modelo de origem Tem sensibilidade Para abordar a família Facilitar a autonomia Discutir Com a comunicação Vontade do paciente Garantia de diretivas antecipadas Controle de sintoma Bem feito A bondagem multidimente O cara está fazendo mesmo Acho que vale a pena Quando você vem Você vem aqui Você vai ampliando E tem Acabei fazendo a formação Porque eu percebi Que era o universo Que eu precisava conhecer E até hoje Falando Se a semana A gente precisa reciclar E a coisa tem avançado Muito rápido Então é necessário Estar sempre reciclando Os highlights O que veio esse ano Então acho que Muito legal Ouvir vocês falando E agora Você viu que isso Chama sincronicidade Segue o jogo Dá mais uma última Para a gente encerrar Fica à vontade Meu nome é Letícia Eu sou estudante Estava ali pela cara Que de ralha Seja super horrível E assim Uma Um sofrimento Uma angústia Que ocorre desde o início Do curso Em relação A questão da abordagem Psicológica E a religiação Da gente Enquanto Profissional de medicina Nesse manejo Afetivo Porque Às vezes eu sinto Que Muito se diz Que você vai aprender Com a experiência Ou é só ter bom senso E tentar que não é assim Que a psicologia É uma área De conhecimento Que é ciência E que não é No bom senso Ou no encontro Só dos seres humanos Tem coisa aí por trás E Eu sou bem A partir da rica Do MFC também E eu sei que Na prática do MFC Tem muito disso Da gente Estar permeando Essa parte social Essa parte psicológica E querendo ou não A gente tem essa abordagem A gente toca Nesse meio E eu tenho Um receio muito grande De às vezes ser E atragênica mesmo Psicologicamente falando Então Como Fazer essa base Assim Para a gente Entender as nossas Indemdações Claro Enquanto profissionais De medicina Mas como Carregar mais A nossa base Para saber Conduzir isso bem Assim Essas atividades Todas Eita É interessante Você foi falando E eu fui lembrando De algumas coisas Às vezes Nas reuniões Múlti Da gente Às vezes Quando alguém Diz Eu escutei o paciente Fiz o papel Da psicologia E a gente Chega Da uma coceirinha Porque Escutar o paciente É papel De qualquer pessoa De qualquer profissional De saúde Não é Uma atribuição Exclusivamente Do psicólogo Então Eu acho Que essa sua Angústia Ela pode ser Minimizada Talvez No limite Mesmo Você precisa Ter consciência Ter conhecimento Das suas competências Das competências Da sua profissão Das demais profissões Também Porque eu acho Que é muito comum Às vezes Existem profissões Que as pessoas Não sabem O que é que um TO faz O que é que um Profissional de educação física Faz nesse contexto Então Existem sim Competências específicas De cada área Mas eu acho Que quando a gente Lida com o humano Existem as competências Humanas Eu acho Que é isso Que a gente precisa Desenvolver Quando estar com o outro Esse outro Sendo paciente No caso De exercer A sua humanidade Mesmo Além Diante daquela pessoa De ser Compreensiva De estar atento De ouvir De muitas vezes Saber que não deve Dizer nada mesmo Ou de dizer Aquilo que é necessário Mas Exercer aquilo Que lhe compete Enquanto médica Futura médica Mas De saber Do seu limite De saber Atribuição De cada profissional Mas de Ao entrar em contato Com o humano Ser mais uma humana Também Sabe E se cuidar Eu acho que Esse é o papel Vão ter coisas Na nossa atuação Que a gente não vai dar conta E a gente precisa A gente precisa ter cuidado Para que esse Não dar conta Não se transforme Em sofrimento Psíquico Do profissional Então é comum Que a gente não dê conta De várias coisas Inclusive Inclusive da psicologia A gente também não dá conta De muita coisa Por N fatores Então É de não transformar Esse Não dar conta Disso em sofrimento É saber do seu limite E saber até onde Você pode ir E a partir daí Para quem direcionar Fique tranquila Vai dar tudo certo Gente A gente com certeza Passaria o resto do dia Discutindo com vocês E tratando a experiência Mas infelizmente Esses momentos Eles Precisam se configurar Enquanto Fagulhas Entendeu A gente precisa saltar Estimular Para que vocês cresçam A partir daí Eu reafirmo o compromisso Dessa casa Com a educação permanente Do profissional Da área de saúde Em cuidado paliativo Especialmente Do trabalho Que a câmera temática De cuidado paliativo Do CREMEP Tem feito Ao longo dos últimos Três anos Isso aqui está De portas abertas Para vocês A gente tem Um evento programado Em Carbaru Agora para o segundo semestre Em Petrolina E outro evento Em comemoração Ao dia internacional Do cuidado paliativo No dia 3 de outubro Desse ano Então fiquem atentos Às divulgações Que a gente tem feito Ajudem a gente a divulgar Especialmente a divulgar O material que vai ficar Todo online A gente tem uma tendência Natural De encontros presenciais Ficarem cada vez mais raros Então a gente Precisa se atualizar De acordo com o que A mídia social Tem disponibilizado Favorecido para a gente Muito obrigado Pela confiança E por apostar também Nisso que para a gente É tão importante Tá certo? Só peço para vocês Que solicitem Um certificado de participação No e-mail Que está aí escrito Vai ser enviado para vocês Nos próximos 20 dias E é isso Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E até a próxima Obrigado 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 Obrigado